E essa alta constante dos casos colocou a gente na segunda onda de covid-19 aqui em Goiás. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, além dessa segunda onda ser mais forte que a primeira, seis regiões de Goiás ainda estão em estado de calamidade. Essa análise foi feita com base em dados da própria Secretaria, como a Superintendente de Vigilância e Saúde, Flúvia Morim, explica agora pra gente. A Secretaria de Estado da Saúde realizou uma análise criteriosa da situação epidemiológica das 18 regionais do estado de Goiás. Nessa análise foram considerados seis indicadores. Velocidade de contágio em relação ao tempo, incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave, variação da mortalidade por covid-19, taxa de crescimento de solicitações de leitos de UTI, taxa de ocupação de leitos de UTI e taxa de ocupação de leitos de enfermaria, tanto de hospitais públicos como privados. E após fazer a análise de todos esses indicadores, o região de saúde, essas regionais foram classificadas em três categorias. Situação de calamidade, que é a pior das situações, é o pior dos cenários, situação crítica e situação de alerta. Para cada situação dessa, foi feita através de uma nota técnica, recomendações, para que os gestores municipais entendam a sua situação real e saibam quais as recomendações e quais ações eles deverão executar em seu território. Então, a Secretaria está disponibilizando não só a análise, mas também as recomendações, visto que cabe a cada município executar as ações em seu território. Legenda Adriana Zanotto